O Beijoqueiro Mascarado A entrevista Oi, este é o programa Cherry Berry Entrevistas E o nosso convidado de hoje, atendendo a milhares de pedidos É nada mais, nada menos que o famoso Beijoqueiro Mascarado Como vai? É um prazer entrevistá-lo Muito bem, obrigado O prazer é todo meu E aí, apontando muito? Nem tanto, nem tanto Não é o que parece? Você tem um grande fã clube, não é? Não era eu que deveria beijar? Falando em beijo, você já beijou a Pinky, a Rainbow Dashy, a Fluttershy, a Priscila Toilette, a Harriet e a Applejack e tantas outras Ufa! Eu não beijei a Princesa Celeste e nem a Kedos O que você acha do Charny a Árvore? É um pouquinho implicante Se você fosse casar hoje Você casaria com quem? Com todas Porque eu acho todas maravilhosas E nós temos aqui algumas imagens suas Vamos vê-las? Olha, mãe! O Beijoqueiro Mascarado está beijando a Fluttershy BR Menina, vai lá pra dentro, viu? Mas por que, mãe? Olha, a Sugar Grimmel PS está sendo atacada Eu queria ter essa sorte Rainbow Dash TM Eu nem estou acreditando Eu acho que estou sonhando Como é que você conseguiu ser beijada pelo Beijoqueiro Mascarado? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Me espume o MDP Olha a coloratura O Beijoqueiro Mascarado está beijando a Rainbow Belle Eu não acredito Oi, Pinto Oi, Beijoqueiro Homem, tu está vendo? A Val para Meninas vai ser atacada pelo Beijoqueiro Mascarado Mulher, eu ainda não estou sonhando Oxi Oh, cara de sorte Então, quer dizer que tu querias ser o Tio Mascarado? E o que é que tem? Olha, Xaninha Arvo Aconte o MGSV Games e está sendo atacada Aquele carinha está precisando de outra lição Tua Light A Mundo dos Jogos da Lari Larissa está tendo seu dia de princesa Oi, Tua Light Oi, Beijoqueiro A Mundo da MLP está sendo atacada Esse Beijoqueiro Mascarado não aprende mesmo Está atacando agora a mão da gatinha Que sorte Brincensas oficiais doze Olha, Angel Ela vai ser beijada pelo Beijoqueiro Mascarado Aham Você não gosta dele? Aham Oi, Flatechai Oi, Beijoqueiro Mascarado O que achou das imagens? Eu acho que você sabe mais da minha vida do que eu Amei a entrevista Você é muito simpático Obrigado Ah, essa rosa é para você Ai, que amor Gostaram? Se vocês também querem ser beijadas pelo Beijoqueiro Mascarado Deixem aqui nos comentários Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.